E aí pessoal, beleza? Tudo certinho, né? Muita gente, às vezes, nos comentários, pede aí o número da rádio, pede aí como entrar em contato com a rádio. E que horário que eu tô aqui? Eu faço programa aqui, pessoal? Isso aqui é a Rádio Araria FM, onde eu trabalho, eu faço há 28 anos que nós temos a rádio aqui. Então, nós estamos sempre fazendo programa aqui de manhã. Eu faço segunda a sexta, das sete da manhã, sete e trinta, até as dez e trinta. Depois tem minha filha, a Isis, que faz das dez e trinta até o meio-dia, né? E segue. A rádio abre às quatro horas da manhã, só que ela fica vinte e quatro horas no ar, tocando. Vinte e quatro horas no ar, né? Tocando música, tocando notícia, porque é tudo, tudo automático. Hoje é fácil demais fazer rádio, né? Quando a gente começou, eram aqueles discão de vinil, né? Tinha fita. Hoje não, nem CD não tem mais. Hoje é só tudo digital, é playlist. E a gente vai fazendo aí. Então, tô mostrando pra vocês. Vou mostrar um pouco em partes aqui, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.